Música 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 Olha, Luke! Que foto estranha do Carton Cat Aqui diz Não diga a palavra cabalística Palavra cabalística? É! Mas qual é a palavra cabalística? Música Parangarekutirumi huaro Música Que estranho O que é isso? 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 O que foi isso, Luke? O que é isso? Eu não sei Mas você está ouvindo esse barulho Parece o som do Carton Cat E esse som está se aproximando Ele vai pegar a gente Escuta Ele vai nos pegar Espera aí, Valéria Olha ali O Carton Cat está pequeninho Agora é a gente que vai te pegar Olha Olha Pega 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 Vai 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 Onde será que ele se meteu? Não estou achando ele Tá, tá Vamos voltar para a sala, vamos ver se ele está lá Onde será que está esse Cartoon Cat? Eu não sei, mas ele está por aqui Luke, o Cartoon Cat está atrás de ti Ele entrou na tua roupa Como? Está onde? Tira, está nas tuas costas Tira Vai, vai, vai Olha, Luke, o Cartoon Cat está dentro do casaco Ele está se mexendo Eu vou pegar ele Eu já sei o que a gente vai fazer, Luke A gente joga ele pela janela Valéria Olha o Cartoon Cat, ele está crescendo Ele está ficando gigante, Luke Joga, joga ele, joga Luke O Cartoon Cat está ficando gigante A gente tem que fugir daqui Vai, vai, vai Luke Luke Luke, o Cartoon Cat está ficando gigante É, é só A gente tem que fugir A gente tem que fugir daqui, Valéria Corre Corre Corre, corre, corre Ufa, eu acho que desprestamos ele, Luke Valéria Valéria Olha lá, eu acho que não Meu Deus Valéria, Valéria A gente tem que sair daqui, ele está chegando em nós Meu Deus, corre, corre Corre, Luke Corre, Luke Corre, Luke Corre, Luke Corre, corre Que barulho é esse? Olha, olha, Luke Não sairia em rede Agora a gente está perdido Não, não Olha, olha, Luke Olha, Luke Eles estão lutando entre si Galera Esse é o momento da gente sair daqui rápido Tá Vem, vamos Siren Head, barulho Olha, o Cartoon Cat, ele está encolhendo Ele está ficando pequeno O Siren Head derrotou o Cartoon Cat Vamos Valéria Corre Corre A CIDADE NO BRASIL